Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a minha devocional, que é sempre importante a gente fazer um pouco, ler um pouco da Bíblia, estudar sobre Deus, estudar sobre tudo. Quem foi Ruth? Ruth era a nora de Noemi. O marido das duas morreram, então ficaram as duas juntas. Noemi queria que Ruth tivesse mais uma oportunidade de se casar, porque ela era muito jovem. Mas Ruth não queria deixar Noemi sozinha. Ela disse, por favor não me peça para a deixar, o seu povo será meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Saindo de Moab, elas viajaram até chegar à terra natal de Noemi e pararam na casa de Boaz. Boaz ficou sabendo o quanto Ruth era gentil com Noemi. Você pode colher grãos dos meus campos. Você pode beber da minha água, disse Boaz para Ruth. Você tem sido muito bondosa com Noemi. O marido dela fazia parte da minha família, disse Boaz. Ruth e Boaz ficaram amigos e logo se casaram e cuidaram de Noemi. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que eu te dei. É que não mais te acompanho. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo. E o teu Deus será meu Deus. Ruth 1,16 Espero que vocês tenham gostado dessa linda história. Então, um beijo. Até os próximos vídeos. Eeeeeee!